Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de comprinhas no Paraguai aqui do multicanal Compras Paraguai. O meu nome é Sérgio Ricardo e você está no melhor canal aí de informações e compras no Paraguai, beleza? Pessoal, hoje estou excepcionalmente fazendo comprinhas no Paraguai aqui do quarto do Hotel Manacá porque não terei tempo hábil de gravar durante a semana em casa porque já estou, vou chegar em Curitiba na segunda cedo e já vou trabalhar, só volto no outro sábado. Então o negócio está corrido, eu deixei aqui mais ou menos armado aqui em cima da cama e eu quero mostrar para vocês, tá? Como eu falei, estou aqui no quarto aqui do Hotel Manacá e vou mostrar as comprinhas que eu fiz para você. Lá no final as comprinhas do Johnny Sport e aqui nessa cama alguns eletrônicos e alguns produtos de higiene. Compinha bem pequenininha, mas assim pessoal, dica aí que vale a pena você estar comprando, beleza? Fica aí nesse vídeo, eu sei que você vai gostar, deixa um like, um joinha e principalmente se inscreve no canal para você receber conteúdo de qualidade como esse. Vamos lá! Vamos começar a nossa compra aqui por essa jaqueta que eu comprei na Johnny Sports, galera! Que troço bacana isso aqui, que roupa bacana! Ela é uma jaqueta toda forrada, tá? Ela é forrada, ela mantém o calor do corpo, né? Experimentei várias lá na loja do Johnny. Vou deixar um card aqui em cima da loja para você estar escolhendo, tá? É da Edith, tá? É uma 2XL, é o que coube lá para mim na hora, beleza? Também comprei essa calça aqui da Diesel porque eu tomei um banho aqui no Paraguai, pessoal, e eu comprei essa calça aqui da Diesel, tá? É uma calça importada, ela vem toda engomada, maravilhosa. Olha só os detalhes aqui, pessoal, dessa calça aqui que eu comprei lá na Johnny Sports. Veja se não vale a pena você estar comprando um produto de qualidade como esse. Deixa eu esticar ele aqui na câmera porque eu estou filmando e mexendo ao mesmo tempo. Dá uma olhada na costura, na estamparia, ó. Produto de primeira qualidade, pessoal, tá? É uma Diesel que ele importou. Na realidade, ele importou ali da Madre Center, né? Então, Madre Center tem o nome a zelar e como eles encerraram essa parte de roupas, né? O Johnny comprou um lote grande ali. E também ganhei de brinde ali do Johnny Sport. Essa camisa feminina aqui, né? Pra fazer a academia. Olha só que legal o design dela. É fabricado na China, dessa marca aqui, Sport. Bem bacana. Essa aqui eu vou levar lá pras meninas lá de casa. Então, ela tem também aqui, ó, uma faixa reflexiva, né? Você pode estar andando que vai refletir à noite. Beleza, pessoal? Então, essa aqui foram as roupas ali da Johnny Sport. Aqui do ladinho, pessoal, vamos às compras no Shopping China. Eu comprei pouquinha coisa ali no Shopping China, mas eu quero mostrar os preços pra vocês, né? Eu comprei esse leitor de cartão aqui, porque o notebook novo que eu comprei não vem, esses notebooks, não sei o que tá acontecendo, cara. Não vem mais com entrada de cartão, né? E eu paguei esse aqui, nove dólares e cinquenta centavos nesse produto. Também comprei dois antitranspirantes, quarenta e oito horas. Esses dois aqui da Revlon, né? Paguei aí, dois dólares e noventa e cinco cada um, tá ali. E também comprei duas espumas de barba, pessoal, que são essas aqui, ó. Espuminha pra viagem, é sempre bom ter, né? Um dólar e noventa e cinco centavos. Comprei uma pra mim e outra pro meu filho Gabriel, tá? Em que pese não tem acordo ali com o Shopping China, mas eu comprei ali com eles. Total, dezenove dólares e trinta centavos, que deu noventa e oito reais. Tá bom, pessoal? E agora, pra encerrar, a Cell Shopping, também não temos acordo com ele. Quero mandar um abraço lá pro Jorbel e pra Dorothy, né? Dorothy tá me devendo em contrato. E aí, Dorothy? Então, vamos lá, vamos fazer contrato com o Multicanal. Comprei esse Buds 3 Pro aqui pro Gabriel, beleza? Esse aqui é um presente de aniversário, nós estamos comprando pra ele. Original da Xiaomi, né? Buds 3 Pro. Tava difícil achar no Paraguai e a gente achou, pessoal. Esse aqui eu comprei por cento e nove dólares, tá? Aliás, desculpa, pessoal. Quarenta e sete dólares, tá? Tá aqui, ó. É Bluetooth, né? Não sei o que, não sei o que ali. Realme Buds 3, quarenta e sete dólares. Esse de cento e nove é um receptor da Asa América. Esse tipo stick, olha aqui, pessoal, que legal. Tamanhinho dele, parece um pendrive, né? Deixa eu derrubar ele aqui, que eu tô filmando com uma mão e já fazer um unboxing aqui do que vem com ele. Então, tá aqui, pessoal. Esse aparelhinho aqui, ó, já vou deixar a venda, já vou deixar aqui na descrição do vídeo, só você ver lá. Ele vem com esse controle remoto aqui, ó, minimalista, né? Controle remoto, pra você tá vendo aí toda a parte de programação do vídeo, né? E também, pessoal, aqui ele tem o cabinho USB, o carregador, né? E um sensor aqui, pessoal. Não vou tirar, mas é um cabinho USB. USB, e tem também aqui o cabo HDMI, pra você tá ligando uma na televisão e outra no aparelho, beleza? Detalhe, pessoal, esse aparelho aqui, ele, você consegue ver quatro canais ao mesmo tempo e escolher o áudio, tá? Vou deixar um vídeo rolando na tela aí, com a explicação do meu amigo Jean, lá da Cell Shop. Assista o vídeo e volta aqui. Galera, então, como nós estamos vendo preços aqui no Paraguai, eu tô com o Jean aqui da Cell Shop, ele vai falar desses dois receptores pra análise aí. Fala aí, Jean. Seguinte, Sérgio, esses dois aparelhos aqui são lançamentos da Asa América e tem algumas novidades. Por exemplo, esse Zip Prime pega canal árabe e tem a possibilidade de abrir até quatro canais ao mesmo tempo. E pega alguns canais em espanhol também, tem uma gama de 300 canais, mais filmes e séries. Serviço do Asa América. Detalhe, o único receptor que eu tenho na loja é com garantia de um ano. Um ano, Sérgio. Perfeito. São, os dois são dual band, já tem o chip atualizado pra caramba, então o Android 10 é menorzinho também, né? É bem pequenininho, então vai atrás da TV, não fica amostra, o controle é Bluetooth, a conexão do controle é muito boa. E o que acontece? Esse aqui já é mais receptor mesmo, ele já não pega os canais árabes, é mais focado no público brasileiro. Não tem aqueles quatro ao mesmo tempo? Os mesmos canais, só que esse aqui tem mais canais. E questão de filmes adultos, esse aqui tem 15 e esse aqui tem 36, então é mais também. Então tem essa vantagem do Prime, é pouca diferença de valor. Aqui temos um receptor de 109 dólares contra 115 aqui. São 6 dólares de diferença. 6 dólares de diferença. Então ele tem um bom custo-benefício, oferece uma garantia excelente e é o Serviço da América, é um serviço confiável, né? Você pode comprar aí sem medo. Muito bom o aparelho. Beleza, pessoal. Então eu vou aproveitar o Jean aqui, nós vamos fazer o unboxing desse Zip Smart. Você acompanha aí as explicações que o Jean deu, né? E nós fazendo o unboxing desse produto, inclusive estamos levando um, né, Jean? Isso aí. O Jean está levando um pra mostrar pra vocês aí, abrir um conteúdo legal aí pra quem acompanha o Serviço aí e segue aí no canal. Top! Obrigado, Jean. Obrigado a vocês. Bom, muito bem, pessoal. Então esse foi o vídeo de comprinhas do Paraguai, finalzinho de maio, comecinho de junho. Vocês viram ali as compras, né? Roupas, eletrônicos, alguma coisa, né? Gastamos um pouquinho ali, mas foi isso que deu pra comprar. Correria imensa. Só tive dois dias, sábado e domingo, esse mês aí, pra estar fazendo essa loucura aí que é gravar no Paraguai pra passar conteúdo pra vocês, beleza? Deixa um like, deixa o joinha, aperta aí, até doer esse dedão aí pra compartilhar esse vídeo aí e dar os likes pra gente aí. Principalmente, pessoal, se inscreva pra receber conteúdo de qualidade e ativa o sininho, hein, opção todas, pra você receber sempre o vídeo quando fizer o pilote no YouTube, beleza? Forte abraço, fique com Deus, vejo você no próximo vídeo.